Presta ou não presta? Ó, blocão, mais um vídeozão, hein? De presta ou não presta? Pra quem não tá ligado, né, blocão? Esse nosso novo quadro, né, do blocos aqui é o seguinte, mano. A gente compra um produto e agora... Sem parceria, né? Sem parceria, sem collab, sem nada. E, mano, eu comprei esse monitor aqui, blocão. LG Ultra Gear Lançamento, mano. Esse aqui, ó. Nossa, 180 Hz, Marcelo. Cara, o upgrade que fizeram nesse monitor pra 180 Hz. Você se liga no preço aqui, Carlão. Quanto que saiu ele? 8,59, né, mano? É isso? 8,59? 8,59, mano. Ô, louco, 8,59 numa versão melhorada. Aí cai nisso que a gente tá falando de comprar monitores de 800 White Label. Aí você tem aqui... Já tem uma opção mais interessante. Puta máquina, pelo menos a versão anterior. Esse aqui a gente não conhece. É, vamos ver. Mas sem enrolação, vamos passar nosso estiletão aqui, blocão. Abrir ele? E abrir que fizeram upgrade aqui. Opa, não abrir, né, mano? Não abra aqui. Mostra aqui, Carlão. Tá escrito não abrir, o cara vai abrir, né, mano? Quer dizer que, pô, não dá, né? Certo. Vamos passar aqui, ó. Passa devagarzinho, né? Pra você não estragar a caixa. Estragar a embalagem também. Uma escamada, né, mano? Deixa eu passar aqui, ó. Aí, ó. Aí, ó. A emprelezura. Legal, mano. Mano, aí você já tá falando de acabamento um pouco diferenciado, né? Acabamento um pouco mais premium. Pouco não, né? Muito mais diferenciado. Vamos tirar tudo da caixa? E a gente vai falando. Tudo que eu tô vendo? Parece que é a mesma coisa, viu? Os acessórios que ele vem, assim, né? Base. Sim. Suporte. Cara, vem muito bem embalado, né, mano? Cara, é outro rolê. Caixa mais firme, né? Certeza, cara. É mais caro? É mais caro, né? Mais perda. Mas, cara, o Blocks tinha um que vinha vermelho, né, mano? A traseira, se eu não me engano, os modelos mais antigos do Ultra Gear. Ah, as primeiras gerações, né? As primeiras gerações dele. Agora tá vindo tudo. Até o 144 tá vindo. Tavam vindo tudo preto atrás, né? Eu achava bonito o vermelho, falar pra você. É, eu também. O meu amigo, ele tem uma versão dele, né? Que é a mais antiga que ele comprou em 2020, se eu não me engano. E ele também tem a questão do vermelho, né? Tem a faixa vermelha. Ah, aqui, né? A gente vendeu alguns que eram vermelhos. Até esse logo aqui, ó, é vermelho. Mano, Black Piano, velho. Olha que bonito, né? Isso aí pra riscar, mano. É só se olhar, risca. Risca. Toma cuidado, né? Isso aqui, Black Piano, ó. Nossa. É a parte traseira ainda, né? Mesmo assim. A parte preta na frente é fosco. Fosco. Porque ele não atrapalha você na hora de jogar, né, mano? Sim. Basezinha aqui, ó. Pra você conectar ele no pescocinho. O que mais que a gente tem? Vai ter a... A gente vai fazer a montagem, né, mano? O cara trazendo... Tem a fonte, né? Isso eu falo pra você que é diferencial dos White Lens, mano. Essa fonte aqui já é mais da hora, né? Você vê a construção da fonte, cara? O lorinho da LG e tal, ó. Fontezinha braba. Fontezinha braba, né, mano? É. Foi feito pra isso aqui, né? E o cabo? O que que vem de cabo nele? É mais caro? É mais caro, mas é mais bonito. E agora vem a HDMI ou DisplayPort? É bonito. É, DisplayPort. Não lembro, será que o outro era a HDMI? Se eu não me engano, mano, quando eu comprei o meu, veio o cabo HDMI. HDMI? É. Deixa nos comentários se no seu, se você tem a versão anterior, veio a HDMI. Eu comprei o meu, acho que ano passado. Ou DisplayPort. Então se for, veio um upgrade aqui, ó. É, já é um DisplayPort. Cara, a diferença... A versão 4.4 vinha a HDMI. Mano, eu vou pegar um cabo genericão aqui pra você ver, mano. Deixa eu pegar aqui. A diferença do cabo? É. É um cabo molenga, ó. Tá vendo? Nossa. Isso aqui que vem nos monitor white label, ó. É mole, mano. É mais firme. É, mano. É diferente, né? Você tá pagando aí no preço uma diferença de qualidade, de construção, né, mano? As peças, o cabo, a fonte. O que mais é que veio, o blocão? Isso aí é o... Ah, acabamentinho. Pra ficar bonitinho, né? Pra tampar. Capinha. Capita. Capinha. Aí. Aqui, ó. Coloca aqui. Vai ficar bonitinho, né? E três parafusitos pra fazer a montagem que a gente já vai fazer. E mostrar pra vocês. E agora, vou tirar ele daqui, blocão. Pra gente ver um pouquinho do monitor, ó. Do painel em si, né? Do painel. Cara, é um 24 polegadas. Esse atualizadíssimo 180 Hz, né? Tá aí, ó. IPS. É, IPS. É simplesmente... A versão anterior, mano, é simplesmente maravilhosa. Maravilhosa. Tanto o 27 como o 24 é incrível, mano. E essa aqui tem tudo pra ser também, né? Tudo. Ainda mais que ela... Vamos ligar e testar. G5 e FreeSync. Padrão, né? Tecnologias da NVIDIA. MS de resposta. Retro Green. E também 99% do SRGB. Podia ser mais? Podia. Então ele cobre muito, né? Cobre bastante as cores, né? Tem a HDR10, que eu acho uma porcaria. Nunca funciona direito, né? Não funciona esses HDR10. Eu não sei como que faz. E é bonito, né? Logão da outra guia. Logão aqui tem essa... Essa roda aqui, né? Mas o outro tinha regulagem de altura? Não. O outro não tinha regulagem de altura. Ah, esse também não tem, né? Esse também não tem. Aqui, ó. O que que tem? Tem um DisplayPort. Uma entrada também HDMI. Tem aqui uma conexão pra headset, né? Fone de ouvido. E também a conexão da alimentação, né? Pra você colocar a fonte de energia aí do UltraGear. Detalhe que isso aqui, mano, ele acende. Esse LEDzinho. Ah, é? É. Essa parte aqui, ela dá um RGBzinho. Nesse aqui também, será? Se eu não me engano, essa... Vamos ver, vamos ver, né? Essa acenda também, né? Mas tudo indica que sim. Padrãozinho VESA. VESA, né? Pra quem quiser colocar um suporte também tem... O modelo dele, ó. Está aqui, igual era, né? Ou é botão? É aqui, né? Ah, joystick. Perfeito. Perfeito. Melhor, né? Você é também? O meu é joystick também. Então está aqui. Então não mudou também. Não mudou. Mesma coisa. Fechou? Vamos fazer a montagem dele e a gente já volta com ele ligado, mano. Vamos blocando, ligamos aqui o nosso UltraGear, mano. Vamos fazer a primeira coisa. Comprou seu monitor. Tem que fazer isso. Mano, teste de DeadPixel. Só digitar lá, teste de DeadPixel. Você já vem com DeadPixel, já aciona RMA. Estamos no branco aqui, ó. Mano, nada. Nada. No preto, filezão. Cara, dá até para você testar um vazamento de luz para ver se tem alguma coisa. Nossa, não é muito pico. O painel é da hora, né? Não tem como, mano. Não tem nem o que falar, né? É difícil você falar. Parece que você está passando pano. Não dá, né? Porque o negócio é muito bom, né? É bom, mano. Ó. Cara, fez o teste de Pixel. Mais um teste que a LG não teve o que falar. Vai surpreender. É o Ghost, mano. Olha isso que absurdo, mano. Nossa, de verdade. Fala aí, blocão. Nossa, zero Ghost, viu? Mas, aqui ó. Tanto no mais claro aqui, quanto no mais escuro. Nossa, eles é quase... Filesíssimo, né, mano? Não tem, né? Não tem Ghost nenhum. Cara, é muito filé. Não tem. É que é a diferença também no painel IPS. Já vem com a configuração, o menu continua aqui embaixo, é joystick. Joystick, melhor. Gostoso de mexer. O clique é rápido. E ó, já vem com as configurações pré-definidas de fábrica. Então, não tem problema. Para acessar, aperta dois cliques. Está aqui, ó. Se você quiser melhorar o tempo de resposta, eu estava falando sobre isso, vem aqui no mais rápido. Mas o que vai acontecer? Vai ter um leve gosto. Não sei se vai dar para o cardão pegar aí na câmera, né? Mas vai dar um gosto. Aqui na parte mais escura, você consegue ver um pouquinho. Talvez dê para vocês perceberem que deu um pouquinho de gosto. Eu acho que não precisa mexer em nada nesse monitor, mano. Ele já vem perfeito, mano. Já estamos aqui dentro do CS, né, mano? E vamos fazer o seguinte. Vamos abrir uma Dustzinha aqui. Já está 180 também. E testar ele em jogo, né, rapaziada? Vê se já está com 180Hz. 180 Hz, isso aqui é o padrão. Cara, mano. Agora você vai achar uma partidinha. Graças a Deus, ele não mudou nada. Em relação à versão anterior, né? Exato, mano. Não mudou nada. Não tem o LED que a gente estava falando atrás, ó. Ele é escuro mesmo, meio piano, né? Ele é fosco mesmo. Cara, mas é bonito, né? Regulagem continua igual, ó. É um ângulo de regulagem não muito grande, tá? Se você quiser ter um conforto melhor, você vai ter que pôr uma base, porque ele tem padrão VESA, né? E vamos ver o que vai acontecer aqui no... Nossa, cara. Não tem como, né? A gente fala de outros monitores, mas assim, a construção do monitor em si, a qualidade da tela IPS entrega demais, né, velho? Sim. Entrega muito, né, mano? Tem comparação, né? Principalmente para quem gosta de jogar um CS ou um Valorant, né? Olha isso. Gosta de editar vídeo. Mano, é liso demais, jogão. É liso. É muito liso, cara. É diferente, né? A qualidade de cor pelo anterior que a gente estava testando um outro monitor com painel VA, dá para você perceber as cores mais vivas aqui, né? Sim, com certeza. Cara, como é bonito, mano. Ô, pera aí, vai começar, hein? Vamos lá, hein? O jogo, né? O jogo. Cara, mas, né? O Carlão está mostrando aí para vocês, mas não tem muito o que falar. O Carlão está pegando no ângulo. Passa para o meio aqui, Carlão. Vamos ver. De frente aqui, ó. Aí, ó. Ó. Pode dar uma afastada, que agora não vai borrar não, mano. Vamos ver. Deixa eu virar o mouse aqui, ó. Ó, pera aí, rapaziada. Já deram a bala. O que a gente perde um pouco aqui... Ô, pera aí. Toma. O que você perde um pouco aqui, né, blocos? É a parte do preto, né? Sim. No painel VA você tem o preto mais destacado, né? Mas, cara, meu Deus, né? Não tem. Mas aí você tem outras cores melhores também, né? Não borra, mano. Não borra. Não sei se dá para vocês verem, mas não borra. Toma. Muito bom. Toma as costas aqui. Pode ser perfeito esse município. Cara, maravilhoso. Pelo que parece, ele é uma versão... Entrega muito o upgrade para 180 Hz aqui. Acho que foi sensacional. E assim, desde que eles trabalhem com o preço, né? Sim, com o preço. Na faixa de preço, que era o outro. Eu não acredito que vai acontecer isso. É, eu acho que vai subir. Eles estão entregando um pouco a mais e falando... Mano, estou te dando o upgrade para você, né? É igual o upgrade de processador, né? Você troca a geração um pouquinho, estou te dando um pouco de melhor e você está pagando mais caro. Se você tem um 144, não vai trocar para esse aqui, né, mano? Não vale essa diferença. Não vale essa diferença, né? O que eu não faria é isso. Olha que maravilhoso. Agora você está saindo do monitor 60 Hz, 75 Hz, vale a pena, com certeza. É, aí, mano, aí vale a pena você fazer isso. Deixa eu fazer o seguinte, Blocão. Vou abrir o YouTube aqui. Teste de cor para ver. Vamos fazer um teste agora. Teste 4K. Vamos fazer isso para ver o que acontece. Cadê? Vamos achar. Esse aqui, Costa Rica, é perfeito para isso. Esse monitor não tem áudio, né? É uma pena, poderia ter, né? Mas, né, para a qualidade do monitor não vai fazer muita diferença. Faz falta também. Eu acho que ele entrega, continua entregando muito, né? Sim. Muito mesmo. Cara, a OC fez a cagada. Nossa, eu vi isso. Você viu isso? Transformaram os... O que vocês viram? Transformaram o monitor excelente no monitor VA, mano. Para quê? Deixava o IPS mesmo? Então, aí a LG, graças a Deus, não colocou o estagiário para fazer o upgrade e o negócio funcionou, né? Imagina, você tem 30 Hz VA. Aí você tem cor, né, mano? Olha que qualidade de imagem o Carlão está colocando aí para vocês. Mano, eu vou até apagar a luz aqui, para vocês verem melhor. Olha isso, mano. Vou 4K, deixar aqui, ó. Olha isso. Nossa, bonito, né? Cara, entrega muito, né? As cores vivas. Caraca, mano. É muito bonito, mano. É muito bonito. É, não tem o que falar, né, mano? A diferença de um painel VA para um painel IPS é nítida. É, mano. Você consegue perceber na cara. Olha isso, cara. Meu Deus. Mano, entrega demais, né, Blocão? Com certeza, ainda mais sim. Entrega demais. Mas vamos para lá, vamos lá para trás. Vamos dar nossas considerações para deixar rodando o vídeo aí, né, Blocão? Vai lá. Deixar o veredito desse monitor. E o veredito do presta ou não presta, né, mano? Né? Com certeza. Bom, está aqui, está rodando o vídeo. E na minha opinião, Blocão, baixa um pouquinho mesmo. Dá para baixar isso? Para a gente ficar mais visível para a galera. Mano, primeira consideração. Eu acho. A 859 está super fechado. Perfeito, perfeito. Perfeito. Os monitores de entrada, você vai ter um preço parecido com isso, R$50,00 de diferença, White Label. Tanto o monitor da Terabyte como o monitor da Pichal. Então, aí, mano, você vai ter aqui um pouco do monitor. Por R$50,00, R$60,00. R$60,00. R$50,00 e alguma coisa, mano. Você acha que está quase R$1.000,00, não está? Ultragear. R$130,00. 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 Está quase R$1.000,00. Ó, R$999,00 hoje. Nossa. Nesse preço, eu acho que espera... Espera uma promoção, talvez. E para ter a promoção, mano, é simples. Você vai no nosso grupo do Telegram, que lá você vai pagar os R$85,00, quando estiver em promoção. Exatamente. E a gente te avisa. A gente posta lá, tem o cuponzinho. O link vai estar na descrição. Na descrição para vocês. Aí você economiza uma grana, compra coisa boa. Na minha opinião, presta demais, mano. Com certeza. Não é Merchant, porque a gente comprou esse monitor. É nosso, né, Blocão? Pagamos R$8.59,00. E assim, o que você achou, mano? Nossa, eu achei magnífico, né? Eu já tenho a versão dele 1.4.4 também. E pelo que eu percebi aqui, é o mesmo monitor, é uma versão, é realmente um upgrade dele. Um upgrade. Ele teve todas as configurações, o painel IPS, o tempo de resposta, a qualidade que já tinha, os caras falaram, não vão mexer no que é bom, né? Exatamente. Time que está ganhando, não se mexe. Exato. Vamos só melhorar. Só melhorar. Mas podia, OLG, podia ter melhorado o preço aí, mano. É, podia baixar um pouquinho. É, OLG, ajuda a nós, né? R$7.99,00, né? Quem sabe, né? Nossa, eu acho que está lindo nesse preço. Mano, coloca aí nos comentários, LG, ajuda a nós, né? LG, ajuda a nós. Ajuda a nós, porque aí quem sabe eles veem esse vídeo e colocam uma promoção Zona Braba nesse monitor. Uma promoçãozinha R$7.99,00 esse aqui, imagina? Imagina. Mano, vai ficar perfeito nesse carinha aqui. Não tenho o que falar. Faltou o quê? Uma regulagem de altura? De altura? Faltou. Já não tinha também no outro modelo, né? Podia ter dado esse upgradezinho nessa versão, mas... Junto com a frequência, né? Não me incomoda também. Eu acho que atende, né, mano? Atende. Tem a regulagem também de ângulo, né? Então, não vai fazer tanta falta. Excelente, aprovadíssimo. Eu acho que, mano, pode comprar de olho fechado. Presta, com certeza presta. Você vai ter um puta do monitor com uma garantia de uma marca foda e, mano, você vai ser feliz. Presta muito, né, Boloquão? Esse aqui, nossa, nota 10. Você queria o desse, né, mano? Eu queria o desse. Eu já tenho 144. Eu já tenho um 44. Nossa, por que eu não esperei um pouco para pegar um 180? Podia pegar um 180 Hz e já ter um monitor mais novo. Nossa, mas tudo bem, né? É isso aí. Ótimo monitor. Bom, obrigado para quem acompanhou o vídeo até aqui, né? É isso aí. Brigadão, galera. A gente já falou para deixar um like, curtir, se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. Falou! Falou!